Olá, olá, boa noite! Estamos aqui começando de mascarazinha hoje de novo, só para já começar relembrando as pessoas aí da importância do uso da máscara, né? Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020 e a gente está de volta aqui na nossa fanpage, embora não esteja com a nossa liberdade restabelecida, pelo menos a transmissão ao vivo está dando para fazer, né? Então já já eu conto aí uma novidade para vocês a respeito dessa situação do Facebook e vamos começar aqui agora falando as nossas notícias de hoje, o que a gente vai abordar hoje Hoje a gente vai falar sobre um avião de serviço que caiu aqui na nossa região, a gente vai falar também sobre foram encontrados aí os acusados, os assassinos na verdade, do pai daquele rapaz que matou a penhense Gabriela lá em Itajaí, né? Havia suspeita aí de que pudesse ter algum envolvimento com alguém de penha, mas o caso foi solucionado e a gente já vai trazer informações aí a respeito dele A gente também vai falar sobre a Câmara de Vereadores de Penha, que vai estar de volta já a partir da próxima segunda-feira Também vamos abordar a situação do coronavírus aqui na cidade de Penha e na nossa região E também vamos falar sobre uma novidade que a gente tem aqui sobre a falta de água em Penha, né? E também vamos falar sobre algumas obras aqui em Penha que estão sendo concluídas E alguns oposicionistas estão gerando aí uns ataques à prefeitura, algo injusto E a gente vai abordar esses assuntos já já também, tá certo? Então vamos aqui a nossa vinheta, em seguida a gente começa Então vamos começar aqui, começar pelo começo, dando uma boa noite para vocês que estão aqui ao vivo com a gente A Alcineia Silva, a Solange Ferreira, a Nilma, a Márcia Odelia, a Vanda Tisca, a Rosana Isadora, a Juliana Caprara, a Rosa Romão, Gleuza Souza, Adelice Valdemar Falcão de Paula A Lorena, a Maria Rosa, Jair Iria, Valfrido Reinhold, a Terian Tunis Bom, vamos começar a abrir essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Pode ser que não dá para entender direito, parece um ônibus daqueles escolares americanos que caiu do céu Mas não, isso aí é um aviãozinho agrícola E caiu, enquanto estava fazendo o trabalho dele hoje de manhã No Morro do Baú, né? Que fica ali na cidade de Ilhota, na divisa aí com o Luiz Alves, né? De acordo com as informações Essa aeronave, ela fazia a pulverização dos bananais ali, né? Que é muito comum, e quando houve essa queda aí, o piloto foi, felizmente, socorrido com ferimentos leves, né? Foi encaminhado, então, aí para o hospital com algumas poucas avarias, né? Agora, rapidamente, então, aqui o caso Esse caso aí, né? Que a gente falou, cerca de três meses aí após a morte do Leosmar Martins A polícia civil de São Francisco do Sul Ela concluiu o crime aí, a investigação E indiciou dois suspeitos pelo assassinato desse rapaz, o Leosmar, né? Aí você me pergunta quem é o Leosmar A gente noticiou no PEN Online A morte dele Ele é pai do rapaz que foi preso por ter matado a penhense Gabriela Custódio, né? Esse crime aconteceu no final do ano passado E o pai do rapaz, ele foi morto agora no começo do ano, em 16 de fevereiro Na margem da BR-280 Em Araquari, né? Agora me fugiu aqui a cidade, vocês me perdoem Enfim, ele foi encontrado No banco do carro, né? Do passageiro, na verdade Com as mãos amarradas e uma marca de tiro na cabeça Aí a investigação começou, inclusive, a apurar Se poderia ter alguma ligação aí com a morte da moça, né? Mas os policiais, o delegado, na verdade O Rafaello Ross, ele concluiu que não, né? Que os dois suspeitos aí foram identificados Depois do depoimento das testemunhas E, além disso, o trabalho de inteligência da polícia civil Conseguiu localizar esses dois Esses dois suspeitos aí que não Eles moram em Balneário Psarras, mas eles são naturais da Bahia O delegado, então, explicou que as investigações não encontraram conexão Entre os dois casos, tá? Então, segundo o delegado aí Não tem conexão com o assassinato da penhense Gabriela Que morava em Joinville na ocasião, né? Não sei se vocês lembram O rapaz atirou na moça E levou ela até o hospital Largou lá e saiu correndo Tentou fugir Mas, em seguida, uns dias depois Ele foi preso, né? Então, vamos para o próximo assunto aqui A Câmara de Vereadores de Penha Vai retomar as atividades presenciais Na próxima segunda-feira Após aí uma semana, né? De regime de teletrabalho Depois que a servidora testou positivo Pro coronavírus No final da semana passada Na quinta-feira Quinta pra sexta Os trabalhos vão ser retomados Em regimes de escala, né? Que o mínimo de pessoas permaneça lá no prédio Ao mesmo tempo Já os servidores que pertencem ao grupo de risco Estão autorizados a permanecerem Aí no regime de teletrabalho De home office, né? Então, está de volta, a partir de segunda-feira A Câmara de Vereadores O presidente Isaac da Costa Ele disse que todas as medidas Orientadas aí pelos órgãos de saúde Já estavam sendo tomadas, né? Desde o início da pandemia Como uso de máscara, né? O uso do álcool em gel, enfim Aí a servidora que testou positivo Ela encontra-se em isolamento social E já não apresenta mais os sintomas Segundo a assessoria de imprensa Da Câmara de Vereadores, né? E outras duas servidoras Que estavam com os sintomas leves Elas testaram Fizeram um exame, mas deu negativo Para elas, né? Aí as reuniões extraordinárias Extraordinárias de comissões Elas vão continuar A reunião entre os vereadores, né? Elas vão continuar sendo feitas Por videoconferência E... Porque alguns dos vereadores Eles pertencem ao grupo de risco Então, acertadamente Aí a decisão do Presidente da Câmara de Vereadores O Isaac da Costa Em continuar mantendo essa reunião Por videoconferência Tá certo? Então, agora a gente traz Uma notícia muito boa Aqui para a saúde de Penha Na noite Anteontem, na verdade Essa notícia foi divulgada Na noite de ontem Pelo... É o atual ex-vice-presidente O Lindomar Schultz A gente não sabe exatamente Qual é a função dele Que se afastou da prefeitura Mas ele anunciou ontem Que a educação do município de Penha Recebeu uma emenda Parlamentar impositiva, né? Essa emenda Ela vai ser destinada Para a escola João Antônio Pinto Da Olaria, né? No bairro Armação Na Olaria E vai ser destinada Para fazer a cobertura Da quadra de esporte Daquela escola ali, né? A quadra de esporte Se eu não me engano Ela tem por volta De dois anos Que foi construída Talvez dois para três anos Mas agora Felizmente ela ganhou Vai ganhar então Uma cobertura, né? Para ficar um Praticamente um ginásio aí E então Que bom, né? Uma notícia boa Aqui para a gente então A gente agora Vai falar sobre Vamos falar sobre as águas Aqui A situação das águas Primeiro, tá? Eu vou falar primeiro Sobre o coronavírus Aqui para a gente tirar Esse baixo astral Do coronavírus Penha segue aí Acabaram de emitir O relatório A assessoria de imprensa Segue com Com 26 casos confirmados A cidade de Penha Hoje não teve Nenhum novo caso E Balneário Psargens Infelizmente hoje Subiu mais dois casos Agora são 11 A Secretaria de Saúde Não deu nenhuma Nenhum detalhe Sobre esses moradores Aí de Psargens Infectados Porém Confirmou sim Que são dois novos casos Na cidade Em Barra Velha Seguem os sete Mesmos casos Confirmados Que já tinha ontem Também Sendo aí Desses sete Três Seguem em isolamento Social Alguns já Receberam Já conseguiram Se curar Certo? E navegantes Hoje o número Oficial de moradores Infectados Foi a 150 Segundo a Secretaria De Saúde Da cidade Também acabou De sair Um relatório Um boletim E eles Confirmaram Esse número De 150 moradores Navegantes Que ontem Que teve a segunda Morte confirmada Penha Na verdade Teve uma Uma moradora Que veio a óbito Ontem Ante ontem Ontem Desculpa Ontem Mas ainda não foi confirmado Se a morte dela Foi por causa Do coronavírus Ou se foi Uma decorrência Do tratamento Que ela estava Fazendo no hospital Essa confirmação Não chegou hoje Provavelmente A gente vai ter Essa informação Ao longo Da próxima semana Com o Secretário De Saúde O Sérgio De Mello Itajaí Foi a 166 Casos E Balneário Camboriú Agora tem 176 Casos Inclusive O próprio prefeito Como eu já tinha Falado aqui ontem O próprio prefeito De Balneário Camboriú Fabrício de Oliveira Também está infectado Agora em isolamento Em todo o estado O número Hoje chegou A 4.562 Lembrando que esses números Na verdade Eles são Defasados São imprecisos Por causa da falta De kit de testes Então A gente realmente O número fatídico A gente não tem E navegantes Inclusive Praticamente Está praticamente Voltando ao isolamento Social do início Porque os números Estão subindo Muito e muito rápido Então já está proibido O funcionamento De bares Já está proibido Bom O transporte público Já era proibido Antes Mas ele segue Proibido Inclusive Em todo o estado Mas está proibido O transporte público Está proibido O desembarque De passageiros Que chegarem Nas embarcações E atracarem Na cidade Navegantes Também está proibido Os que não morarem Na cidade Obviamente Está proibido Até soltar pipa Está proibido Prática esportiva Ou treinos Desenvolvidos Por mais de uma pessoa Em espaços públicos E privados Exceto As academias De ginástica Privadas Que o presidente Do Brasil Essa semana Acabou de assinar Colocando as academias Como um Um órgão De trabalho Essencial Inclusive Acabou gerando A discordância Com o secretário De saúde Que caiu Hoje Pediu demissão Hoje E também está proibido Fazer Atividades físicas Em espaço público Inclusive O uso da praia Incluindo Do surf Também está Proibido Em navegantes Então O pessoal Do navegantes Que não está Muito antenado Nas coisas Fica sabendo Aqui com o Payonline Também Que a gente Também aborda As notícias De navegantes De balneário Pissarras E de Barra Velha E também A gente já falou Sobre isso Ontem Que o uso De máscara Passou A ser Obrigatório Na cidade Do navegantes Hoje Inclusive A prefeitura Estava distribuindo Colocou Os cargos Comissionados Para irem Nas áreas Mais carentes Para distribuírem Máscaras Para a população Mais carente Certo Então agora A gente vai Aqui falar Dela Nossa Estimada Querida Águas De Penha Só vou Fazer Uma nota Rápida Sobre esse assunto Porque eu Ainda não Posso Falar Tudo O que Eu já Sei O fato É que A gente Talvez Nunca tenha Estado Tão perto De decifrar Através Das minhas Investigações O que Está acontecendo Por que É que Águas De Penha Hoje a gente Não estaria Sem água Na cidade de Penha Apesar da estiagem Apesar de tudo Que é falado Que a estiagem É grande Responsável Por isso Não estaríamos Sem água Se já tivessem Concluído A compra E construído O duto Que vai trazer Água Lá pra cá Enfim Ainda Não estou Acusando ninguém Mas na semana Que vem Muito provavelmente A gente vai ter A definição De quem é Que ficou Com isso Engavetado Tanto tempo Por que E vamos Tentar passar Por cima disso Para nos reunirmos Com o prefeito Aquiles Com os gestores Com a alta cúpula Da AEG Que é a empresa Responsável Pela Águas de Penha Para tentar Botar um fim Aí vocês Infelizmente A gente não pode Fazer milagre Porque esse duto Levaria 18 meses Para vir lá pra cá Para ser construído Então essa falta De água A gente está vivendo Hoje Ela vai seguir Porque a gente Não tem previsão De chuva Pelo menos Até o dia 29 De maio A gente não tem Previsão de chuva Hoje é dia 15 Então nós vamos enfrentar Pelo menos Mais 14 dias De estiagem É uma informação Importante aqui Que eu recebi Do secretário O Edipo Que as pessoas Que moram em final De rede Muito provavelmente A Praia Grande E outros pontos Até mais altos Que não estão Recebendo água Conforme deveriam Que seria Um rodízio Quatro setores De penha Recebem água Em um dia No outro não Aí nesse outro Outros quatro setores De penha Recebem água Então esse rodízio Que está sendo feito Ele deveria chegar Em todas as casas Dia sim Dia não Porém Finais de rede E locais mais altos Não estão recebendo água Desde a quinta-feira Da semana passada E isso não vai mudar Até que a estiagem Passe Então você que Mora num desses pontos Ou conhece Alguém que mora E está sofrendo Reclamando Da falta de água Essas pessoas Ou vocês Precisam entrar em contato Com a Águas de Penha Que eles têm Por obrigação Levar um caminhão pipa Até a sua casa E abastecer a sua caixa Claro que a gente sabe Que algumas pessoas Não têm caixa em casa E também Obviamente Prejudica aí muito Depender única Exclusivamente da água Que passa na rede Né gente É preciso que as pessoas Tenham caixa Em casa Mas enfim Não sei por que Algumas pessoas não têm Então isso é uma coisa Muito importante A ser providenciada Né Enfim Na semana que vem A gente deve ter Respostas A gente deve ter nomes Para a gente poder Sentar E tentar Dar um passo à frente Mesmo que o processo Esteja judicializado Algumas pessoas Já me disseram Inclusive Alguns vereadores Que não tem o que fazer Não tem o que fazer Está judicializado Tem que sentar Agora esperar Não sei eles Não sei vocês Mas eu não consigo Me conformar Com uma resposta Absurda dessa Então é por isso Que eu estou Gastando uma grande Parte do meu dia Ao invés de estar Trabalhando Fazendo o meu trabalho Normal Eu estou Em busca Dessas respostas Porque não dá Para entender Tanta inércia Né gente Então Semana que vem A gente vai ter Novidades a esse respeito Porém Mesmo que as coisas Comecem a se mexer Hoje Segunda-feira Eles determinem A compra Dessas águas De Luiz Alves Ainda assim Se isso acontecesse Na que eu acho Muito pouco provável Tão rápido Nós ainda assim Teríamos 18 meses Pela frente Para a construção Desses dutos Então Como eu já falei Aqui antes Para essa próxima temporada Nós não vamos ter água Nem para a próxima 2021 2022 Mas É preciso dar O primeiro passo Enquanto estão Todos de braços cruzados A gente precisa Se mexer Para conseguir Trazer essa água Para cá Devagarzinho Para que daqui a dois anos A gente não sofra mais Enfim Agora para a gente Concluir Já vamos falar Aqui sobre Vou deixar a imagem Aqui para vocês Mas eu já vou Aqui primeiro Rapidão Dar um alô Aqui para todo mundo A Maria Rosa O Dejair O Altaír O Altaír Guedes José Silva Elisângela Luzeni Alvina E o Seu Reinaldo A Clotilde A Marlene A Luciana Aparecida A Catarina A Luiz Ivan A Lu Novask A Ana Cláudia O João Batista A Rosa Romão Acho que a gente tinha falado O Silvio O Arcídio O Jefferson O Roncalho A Elisabeth Trápia Também está aqui A Odília Bonpane A Rita de Cássia Correia A Sônia Rodrigues Aqui também está A Rosane Simone Dias É isso aí Eu estava falando uma coisa aqui A Luciana também A Romy Ramos Acho que a gente tinha falado A Rosa Romão A Sônia Rodrigues Clotilde Enfim Gente, olha só Essa imagem que a gente está vendo Aqui atrás Ela é da rua Tiradentes Da Coab Do centro de Penha Da Coab Ali já é Bairro Nossa Senhora de Fátima Essa rua Ela recentemente Ela acabou mesmo De ser Concluída Pela Prefeitura de Penha Então Teve essa obra aí A Prefeitura divulgou Eu não gosto muito De ficar divulgando Esse tipo de coisa Porque não é De toda a relatividade Para a gente Mas eu já vou Explicar para vocês Por que é Que eu estou falando A respeito disso Também para não ficar Parecendo politicagem Ou que eu esteja Puxando o saco de alguém Essa outra rua aqui É a rua Valdomiro Bernardes E no bairro Armação Essa é Inclusive aquela rua Que foi tirada Essa parte que a gente está vendo É a parte entre a Transbeto E a Avenida Eugênio Krause Essa rua É aquela que foi tirada O calçamento Entre a Avenida Joaquim Tavares E a Eugênio Krause Para passar uma galeria De água ali Para drenar aquela região Do pé do Morro do Ouro Para tentar acabar Com as enchentes ali Essa é aquela rua Que ficou parada Um ano e pouco Mais ou menos um ano ali Que tinha um calçamento bonito A rua larga A Prefeitura tirou Ficou quase um ano ali Parada essa obra Então Mas enfim O que importa É que ela foi feita agora E essa última aqui Que a gente vai ver Ela Bom A gente também tem aqui O Calçadão do Quilombo Eu vou mostrar aqui Para vocês Eu já tinha noticiado Mas o Calçadão do Quilombo Também recebeu Uma repaginada grande ali A Praça do Coreto Também Recebeu algumas Melhorias Essa semana Por parte da Prefeitura Mas O ponto Que eu quero chegar É essa rua aqui É a Antônio Carlos Conder Reis Que fica no bairro Armação Essa rua Ela também Foi um caso Assim Praticamente absurdo De mais de um ano Para terminar Eu Investiguei Cobrei Reclamei Incomodei um monte A Secretaria de Obra Por causa disso Porém Finalmente Eles terminaram Aquele trecho Que faltava ali Faltavam cento e poucos metros É incrível Assim O tempo que ficou Sem concluir Essa rua Ela foi feita Basicamente Toda a extensão dela Com aquela montanha De De lajotas Que foram encontradas Soterradas No pátio da Prefeitura E faltou esse trecho aí Então Eu até o final Apesar de todas as investigações Eu não consegui entender Quem é que estava Com essa obra atrasada Se era a construtora O problema era a prefeitura Falta de material Que um joga para o outro O outro joga para o outro Enfim A prefeitura foi lá E Asfaltou O pedaço Para poder concluir a obra Até porque Ano de política Então enfim Mas tudo bem Aí o que que acontece O que que me chateou Que eu acho que chateia A todos O professor Bajara Essa semana Ele fez uma publicação No facebook dele Ele que está como Secretário da Cultura De Penha Elogiando ali O prefeito Aquiles Apesar de ser um Trabalhador Da prefeitura O servidor da prefeitura Por isso Soou estranho Talvez para algumas pessoas Ele publicou Essa imagem Essa imagem Aqui é de um ônibus Da rainha Ele fez uma alusão Ele não disse Em momento algum Que esse ônibus Estava passando Lá naquela rua Até porque Essa rua aí Essa foto É de um ônibus Que faz Nessa época Antes de 2008 Fazia a linha Luiz Alves Blumenau Então essa foto É de lá Ela foi tirada Na internet De um vídeo Daquela região E Infelizmente A nossa oposição Aqui Que eu também Não sei quem foi Mas com certeza Não foi Pessoal da situação Começaram a acusar O prefeito De fake news De estar mentindo Publicando aí Coisas que é Inverdade Enfim Como eu já disse Para vocês aqui Outro Em vários momentos Eu não tenho As costas quentes Não tenho Ninguém me dando Tapinha nas costas Não tenho porque Defender ninguém Até porque Vocês viram O que aconteceu Segunda-feira Quando eu fui Um pouquinho mais Ríspido Com a atual Gestão Sobre a situação Das águas Enfim Eu só quis trazer Isso para a gente Ver como a gente Tem que tomar cuidado Para não ser injusto Muitas vezes Porque eu vi Muita gente Compartilhando Essa publicação Como se O fato Do Professor Bajara Ter pego Essa imagem Para agradecer O prefeito Mostrando como era Antes E como está agora Que é essa outra Imagem aqui Com a rua Calçada Asfaltada Toda calçada E com o finalzinho Asfaltado Eu achei muito chato Então O meu intuito Com trazer Essa situação É para a gente Tomar muito cuidado Com as fake news Essa rua Ela realmente Foi concluída Não tem nada De fake news O que o pessoal Está acusando A prefeitura O Bajara O prefeito Aquiles De que estariam mentindo De que essa obra Não foi concluída Aquela foto Era fake E etc Não Não é fake A obra foi concluída Eu acompanhei Reclamei Incomodei muito Eles pela conclusão Dessa obra Enfim Então Eu acho que Um pouquinho De coerência De caráter De cuidado Para não ficar Divulgando Essas mentiras Que é chato Independente De quem é o prefeito Qual é o partido Do prefeito Isso não importa O que importa É a gente levar Adiante Sempre Única E exclusivamente As notícias Verdadeiras As informações Verdadeiras Vocês não Não acham Que seria O certo Então minha gente Por isso Eram essas As notícias De hoje Vou dar aqui Mais um alô Rapidinho Para o pessoal Que eu ainda não falei O Vinícius Michel O Adilson Souza Eu já tinha falado Antes aqui Bom, já me perdi Todo aqui agora Não sei mais Onde é que eu parei Mas fica aqui O meu agradecimento A todos vocês Pessoal que Religiosamente Fielmente Acompanha ao vivo O Jornal Pen Online Todas as noites Agradeço muito A todos vocês Agradeço ao pessoal Que assiste mais tarde Ou no decorrer Do próximo dia Que fica lá o dia inteiro Comentando também Na terça-feira Aparentemente É para a gente Ter o nosso Facebook De volta Para a acusação Cair Ou a gente perde Ou a gente volta Porém A novidade Que eu queria trazer Para vocês hoje Então é que A partir da segunda-feira O Pen Online Vai passar a ser Uma Web TV Nós vamos ter um canal Onde a gente vai poder Divulgar o nosso conteúdo Sem medo De acusação De denúncia Desses strikes Que o Facebook Dá nas páginas Por causa de denúncia Primeiro o Facebook Tira do ar Para depois investigar Se a denúncia É real Tem algo de concreto Ali que mereça Ter sido tirado do ar Então Se acontecer De eles tirarem A nossa página Do ar Por alguma razão Por causa daquelas denúncias Nós vamos ter A nossa Web TV Que vai estar No endereço Do nosso site Penonline.com Muito simples Muito fácil É só entrar lá Que vai ter o link Lá vai ter o link Já bem em cima Do site Penonline.com Nós vamos ter Uma grade de programação Com filmes Com informações Com bastante coisa E vamos começar Daí por diante A produzir Mais conteúdo Local Mais ainda Do que a gente Já produz Nada muito Muito mirabolante Porque obviamente Não se tem tempo E verba Para isso tudo Mas inclusive A gente vai transmitir Lá a sessão Da nossa Câmara De Vereadores Aqui que é muito importante Para todos assistirem Sempre quando Se interessarem Enfim Na semana que vem Eu trago mais informações Mas a partir de segunda-feira Estaremos Com essa Web TV Já em operação Quem entrar No nosso Facebook Ou no nosso Instagram Durante o final de semana Ou no começo Da segunda Já vai ter lá o link De mais informações Tá certo? Muito obrigado Mais uma vez A vocês todos A gente fica por aqui Voltamos na segunda-feira Às oito da noite Aqui no Facebook Ou às oito e meia Lá na nossa fanpage Caso o nosso Facebook Seja tirado do ar Tá certo? Mais um recadinho Amanhã à noite A gente não vai ter O nosso Pain Online Game Show Que estreou na semana passada E também não vamos ter O Pain Online Entrevista No domingo Por causa dessa restrição Do nosso Facebook Mas a partir da próxima semana A gente vai ter A nossa Web TV E lá a gente vai seguir E lá a gente vai seguir Religiosamente Todas essas Essa nossa Essa nossa grade De programação aí Sem medo Sem preocupação De denúncia De oposição De concorrente De gente Enfim Beleza gente? Então Legal Um bom final de semana A todos vocês aí E a gente se vê na segunda E a gente se vê na segunda E aí